MÚSICA 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 Fikando Por que me vem chorando? Se não me for nem o menos deve viver Não sei por que impuritar o meu amor Se você não me dá valor Eu te sinto por você Será que você já tem a ver? Eu te sinto por você E como eu só prefiro ser de mim Ou será que você não tem coração E não sabe quem é paixão Será que não há pra ninguém? Cuidado! 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 Música Muito obrigado Obrigada gente Obrigada